Vai começar, Andréia, árbitra da partida. Isso aí aos adversários, roubo de bola da equipe de São Paulo. Vem aí o Túlio, vai embalar o Túlio. Um, dois, Eurostep pra começar. A vitória nas quartas de final jogou muito, foi o cara da partida. E agora viu o Doça, por sua vez, foi o cara. Ficar defesas muito fortes, hein? Nada de carrinho, mais pontos pra os dois lados. E conta com o apoio dessa galera que canta muito. Aí o Marquinhos, será que pisou na linha? Caiu a bola do Marquinhos, foi no limite. O rubro negro, olhando todo de branco essa noite. Chaime, daí é caixa. O Ansalone roubou a bola, deixa com o Vildoça. Ele para e chuta. O passe aí pro Betinho. Vem trabalhando, ele para e chuta. Só rede. Mineiro, rebote de defesa do São Paulo. Marquinhos, ameaça acelerar. Para e chuta pra três. Tenta pra lá, pra cá. Um terceiro corta-luz aí. Na mesma posse. E agora o toco. Tá grampeado. Granel Elinho que muitas vezes normalmente é titular. Começou no banco. Olha o passe, assistência. Corta a luz. Embaixo, Betinho. Arranca, bate pra dentro. E aí o rebote do Túlio. Mais dois pontos pra ele. Chegou voando pra pegar um rebote ofensivo. Segundos de posse, a equipe do Flamengo. Vai atacar a sexta aí. O Vildoça gira com muita habilidade. Vildoça, zona morta. Volta pra ele. O Sivert na marcação. Tem quatro segundos. Tem que definir. Gui com muita elevação. Copa Super 8. Recomendo o mesmo pros amigos. Se preparem. Não percam. Um instante sequer. Tá aí o Sivert. Num girinho esperto. Caprichado. Pra dentro. Tem espaço. De garrafão. Tá todo mundo fora da linha de três. Sivert faz a finta. Recebe. Que bola. Tabelinha do Basquete. A bola frontal de três pontos. Mais um rebote pro Gabriel Jaú. O Gabriel Jaú que pegou muitos rebotes. Agora mete a bola de três. A bola. Tá achando o time muito afobado no ataque. É que o time volte a pontuar. Mais parecido com o que o time costuma fazer. Muito bem. Klaus Barbosa trazendo os destaques. E o Gui Deodá tá on fire nessa partida. Lá vai ele. Dino brilha. Um, dois. Pandejinha. Fazer entrega desses dois pontinhos. Já são cinco pontos e três rebotes ofensivos pra ele só nesse terceiro quarto. Olha o Túlio. Túlio da Silva. Vantagem. Vai Gui Deodato. Torcedor vai junto. Gui Deodato. Daí é caixa. Até pra dentro. E aí o Coelho do São Paulo jogando com o Ansalone. Bola de fora. Ah, sem dúvida. É jogo único, então. Vai ser eletrizante. Pode ter certeza. Olha a briga do Olivinha. No garrafão. A briga é intensa pelo espaço ali. Olivinha e Ansalone. Agora vem o Corta Luz. A troca. Um, dois. Bandejinha. Já tem que ir pra definição. Vai o Bennett mesmo. De três. Pra bater o cronômetro. Tá em quadra, né? Por enquanto, só fez dois pontos de lance livre. Especialista na bola de três pontos. Olha o Bennett. Olha o Bennett atacando. A sexta. Espetacular. Os pontos da partida depois nunca mais. Nunca mais passou a frente. Marquinhos pra girar. Chama a falta. E o Andor. O São Paulo deu o seu jeito. Voltou pra partida. E agora Gui Deodato trabalha pra lá. Pra cá. Gui Deodato. Pra ele, 13 pro Marquinhos no jogo. É, o cara bom, né? Nessa hora apaga imediatamente o erro. Olha o Gui Deodato. Gui Deodato de novo. Já saiu aquela corridinha, né? Como de quem tá confiante que a bola vai cair. Não caiu por um detalhe. Olha o Bennett atacando a sexta. Atacando o Olivinha. Espetacular. Muito bem a quadra. Característica do jogo do Bennett. Defesa e correr a quadra. 14 pontos pra ele. O jogo tá empatado. Olha o Gui Doça. Aba do Tem a final. Certamente a turma do Franco é de olho, né? Em quem vai ser o adversário. Caixa na bola do Coelho também. Dentro no aproveitamento. 6 em 9. Aí vai o Gui Doça. É a vez do Gui Doça, o craque argentino. Impressionante! O Bennett tá bem no jogo. O Marquinhos também. É o cara mais experiente. Aí o Marquinhos vai atacar a sexta. Atar novamente o tricolor. Marquinhos para. E agora tomou o toco no ato do arremesso. Aí vem o Gui Doça. 2 a 0 em tocos. Pouquíssimos tocos que tocassem do Mineiro. Bote pra dentro. O Coelho! Mineiro contra-ataque. Perdeu a bola. O time do Flamengo. Gatou na saída pra transição. Veio o Betinho. Assistência pro Túlio. Sexta! Aposta de bola. E agora? Coelho. Se meteu. O lance dificulta muito. A vida do São Paulo. Mete bola. Coelho. O Malcão não cai. Rebote ofensivo. O Betinho. Ele faz. Não faz. A bandeja errou. Acabou.